Apesar dos protestos da oposição e da comunidade internacional, Nicolás Maduro deve assumir nesta quinta-feira o novo mandato como presidente da Venezuela. Reeleito em uma votação bastante contestada em maio do ano passado, o chavista toma posse para mais seis anos de governo. O pleito foi marcado por denúncias de fraudes. Os adversários do regime boicotaram e decidiram não lançar candidatura. O índice de abstenção chegou a 52% e Maduro acabou reeleito. Nesta quarta-feira, o presidente chamou a imprensa e anunciou um ultimato ao grupo de Lima para que os países do bloco interrompam as hostilidades e reconheçam o início do novo mandato. No pronunciamento, Maduro disse que entregou uma nota de protesto a todos os governos do que ele chama de cartel de Lima. Ameaçou os integrantes do grupo dizendo que se não revirem as posições sobre a Venezuela em até 48 horas, vai tomar as mais urgentes medidas diplomáticas. No pronunciamento, Maduro disse que entregou uma nota de protesto a todos os governos do que ele chama de cartel de Lima. Ameaçou os integrantes do grupo dizendo que se não revirem as posições sobre a Venezuela em até 48 horas, vai tomar as mais urgentes medidas diplomáticas. Na sexta-feira passada, o grupo de Lima, que reúne 15 países das Américas, incluindo o Brasil, declarou que não vai reconhecer o novo mandato. Nicolás Maduro assumiu o governo da Venezuela em março de 2013 com a morte do então presidente Hugo Chávez. Venceu a eleição realizada no mesmo ano e agora assume para o terceiro mandato, que vai até 2025. É, a questão, professor, é que a Venezuela, como qualquer outro país, é um país soberano e não tem o que se fazer, tem que esperar um acordo entre eles lá, né? Agora ele pediu que o grupo de Lima, que ele chama de cartel, para fazer a anunciação com o tráfico de drogas. Quem é traficando drogas é o governo venezuelano, autos oficiais das forças armadas, ministros, como está tudo absolutamente comprovado. A grande questão se coloca em relação à Venezuela, que é um nó, a questão não se resolve, né? Por quê? Porque ele tem apoio das forças armadas. O país está destruído, com uma inflação, provavelmente, não há caso nenhum na história do mundo, uma inflação anual como a da Venezuela, eu desconheço uma situação tenebrosa, tal, desabastecimento, crise na própria empresa Petro... A Petrofesa é uma empresa estatal, foi na época do Carlos Andrés Pérez, né, que teve a nacionalização do petróleo lá na Venezuela, tal. E a situação, portanto, é muito grave, cada vez mais grave. Uma série de países aqui do continente americano não vão comparecer, inclusive o Brasil, no qual faz muito bem a posse de Maduro. Vai estar lá presente o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, o Evo Morales da Bolívia, o ditador cubano, etc. Estarão presentes. Porém, o isolamento é cada vez maior. A questão toda da Venezuela, de um lado, você tem esse poder que vai rachar. Vai chegar o momento que as forças armadas, os setores menos comprometidos, porque todos estão comprometidos. Os menos comprometidos vão derrubar o Maduro, mas a oposição não ajuda também. Que olha que oposição ruim. Uma oposição fragmentada, que disputa espaço entre si. Tem gente boa, democrática, realmente gente muito boa lá. E tem gente muito ruim, do que a pior da história da Venezuela. Agora, todo o cenário mostra a tradição triste da América Latina, né. Ou seja, ele está lá, atrás está um quadro do Simão Bolívar, né. Como se o Simão Bolívar tivesse algo a ver, ele morreu em 1830. Tem um clássico, um romance sobre o Simão Bolívar, né. Vocês podem ver o General em seu labirinto, do Gabriel Garcia Marques. Mas você tem todas as obras históricas de Bolívar. Até no meu livro de discurso, tem um discurso do Bolívar, no Congresso de Angostura. O Bolívar não tem nada a ver com isso. Quando a gente usa a expressão, vale destacar e concluir, estados bolivarianos, é importante lembrar que essa expressão foi cunhada porque o Chávez se dizia, então, que ele criou uma nova ideologia, o bolivarianismo. Isso não tem nada a ver com o Simão Bolívar, nada. Ele buscou instrumentalizar alguns discursos, algumas falas, alguns textos do Simão Bolívar, para fazer uma leitura do, entre aspas, socialismo do século XXI. É uma enorme bobagem. Mas, na falta de outra expressão, isso acabou se consagrando, que são aqueles regimes populistas, extremistas, e que levam a destruição de todos os países das suas economias. Só os que romperam com o bolivarianismo foram que conseguiu recuperar a economia. E há um caso interessante, que no Brasil a gente olha muito para a Europa, os Estados Unidos esquece da América do Sul ou da América Latina, que é o Equador. No caso do Equador, o sucessor do Rafael Correia, Lene Moreno, rompeu com o Rafael Correia e está fazendo uma série de transformações importantes no Equador. É um país pequeno, claro, não faz fronteira com o Brasil. Lembra a pergunta de geografia, Tiago? Quais os dois países na América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? Chile e Equador, né? Era a resposta que a gente estava. Equador é um país pequeno, mas é um país que está passando por transformações muito interessantes. Existe um país importante que o Brasil tem mais frente ao Brasil. A GLANDRO, né?